Item 6, processo 48.500, 67.32, 2014 e 11. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana e Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração nº 1014, de 2015, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização econômico-financeira e contábil. Diretor-relator, Dr. Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, realizou em 20 de dezembro de 2014, fiscalização na área econômica, financeira e contábil da concessionária para verificar o cumprimento do registro contábil da obrigação constante do despacho-anel nº 4.259, de 2013, de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, o MCSE, introduzido pela Resolução Anel nº 444, de 2001. Em decorrência, foram emitidos o relatório de fiscalização nº 78 e o termo de notificação nº 73, de 30 de 12 de 2014, determinando que a Eletropaulo procedesse ainda no mês de dezembro de 2014, fizesse o registro contábil do montante do componente financeiro negativo de R$ 626 milhões e suas atualizações. A importância é essa que será restituída aos consumidores a sua área de concessão, encaminhando para essa superintendência a comprovação contábil e o cumprimento da determinação. Após a análise das manifestações do agente, a SFF decidiu pela emissão da autodifração nº 1014, impondo multa do Grupo 4, no valor de R$ 143.324.262,82. Em 15 de maio de 2016, a Eletropaulo interpôs tempestivamente o presente recurso. Em 22 de julho de 2015, em sede de reconsideração, a SFF manteve os termos do alto de inflação. Em 3 de agosto, foi sorteado o relator. A Eletropaulo, o pedido desta, foi recebida por mim em 26 de agosto de 2015. Em 18 de setembro de 2015, a Eletropaulo fez juntar os autos para ser elaborado pelo professor Dr. Eliseu Martins, com vistas a comprovar do ponto de vista contábil, o KS Eletropaulo não seria obrigado a registrar a previsão contábil, objeto do alto de inflação nº 1014. A meu pedido à Procuradoria Federal da ANEL se manifestou sobre a questão, mediante o parecer nº 258. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva. representante da Eletropaulo. Bom, bom dia a todos. Acho que o Dr. Thiago no relatório já colocou bem na Rousfatos, né? Vou direto ao ponto. Tá passando. Ah, passou. Então, qual que é o objeto do AI? O alto de infração foi lavrado por descumprimento de uma determinação contida no TN, em termos de notificação, que determinava que fosse procedido a provisão contábil da devolução dos R$ 626 milhões, que no âmbito administrativo a ANEL decidiu que a gente instituísse aos consumidores. A multa foi, então, de R$ 143 milhões, que representa 1,4% do faturamento da empresa. Bom, aqui começando um pouco a discorrer sobre a legalidade da conduta da Eletropaulo, o próprio Manual de Contabilidade traz que a decisão sobre registrar ou não uma provisão contábil é da administração da companhia. Com determinados critérios. Então, você tem que avaliar a chance de desfecho no âmbito da discussão judicial, se ela é provável, possível ou remota. Se ela é provável, é o caso onde você deve registrar a provisão. Possível, você divulga em nota explicativa e o remoto, aí fica a critério realmente da administração como fazer. Então, o primeiro ponto que a gente argumentou junto ao SFF é que o próprio Manual de Contabilidade dá essa administração, essa gestão da provisão à administração da companhia e isso para todas as provisões que a companhia faz ao longo do tempo. Então, a SFF, ela cita que o fato da gente ter que provisionar e o fato da classificação na visão dela ser provável é em cima dos pareceres da Procuradoria no âmbito do processo administrativo da devolução. Então, na verdade, o que a SFF está falando é o seguinte, como chegou na última instância administrativa e o parecer da Procuradoria da ANEL é desfavorável a você, logo, provisione. Em síntese, é isso que o TN trazia para a gente e que a gente argumentou que não, que o Manual pede para a gente fazer uma avaliação quanto às chances de êxito na última instância que seria no judiciário. E aí, o parecer da Procuradoria no âmbito desse processo que o Dr. Thiago citou que foi solicitado, ele corrobora com o entendimento da Eletropaula, ou seja, o Manual de Contabilidade dá a administração, a gestão das suas provisões, a avaliação, obviamente, embasada, e ainda faz uma referência que o parecer citado no termo de justificação não alcançava esse tipo de avaliação, se tem que provisioná-lo ou não, e muito menos o despacho da devolução dos valores determinou que a gente tinha que provisionar esse valor. Então, a Procuradoria, no âmbito desse processo, está opinando pelo cancelamento da multa, que é o nosso pedido inicial também. Ainda no campo de que essas avaliações são convencionais, no livro societário, é a mesma regra. Então, a Auditoria Independente não se opôs à divulgação dessa questão em notas explicativas, CVM não levantou nenhum tipo de objeção, a forma como a gente divulgou os nossos riscos, e o que é importante aqui que a gente alegou também no termo de notificação e no AI. Durante todo o processo, de maneira alguma, o mercado ficou sem saber dessa questão. Foram seis fatos relevantes. Desde 2013, tem nota explicativa de três, quatro páginas, explicando todos os passos do processo, explicando que a ANEL decidiu para uma devolução e que, o nosso melhor juízo, as chances são possíveis de êxito no judiciário. Então, assim, de forma alguma também, como alegado pela SFF, a gente pode ter, de certa forma, operado o mercado. A gente nunca escondeu a informação, a gente só decidiu não provisionar, porque temos argumentos e pareceres nos dizendo que as chances de êxito são possíveis. Então, isso corrobora com o entendimento que a gente não foi questionado nem pela CVM e a Auditoria Independente também não questionou como a gente procedeu à contabilização. Bom, adicionalmente, em que pese a gente entender o cancelamento só pelo fato da gente estar cumprindo o manual de contabilidade, ou seja, não tem descumprimento do manual de contabilidade, tem um outro ponto nesse alto de infração que é o seguinte, a finalidade da provisão é você contabilizar eventualmente uma saída de recursos que só você não tem o prazo que isso vai acontecer, e nem a quantia exata. Então, é isso que você tem com a finalidade da provisão. Só que o alto de infração, na verdade, se a gente lê o alto de infração, foi alegado, por exemplo, que o agente não pode contrapor decisão proferida pela ANEL já em grau de última instância administrativa. Então, essa não é a finalidade do alto de infração. Acho que a finalidade do alto de infração é saber se você cumpriu ou descumpriu algum preceito. Agora, alegar que a gente não pode contrapor decisão proferida pela própria agência, ou seja, é como se todas as decisões da agência não pudessem ser questionadas em outra instância. E vice-versa, a agência também questiona várias decisões na justiça também. Acho que é os dois lados. Então, isso está escrito no alto e a gente acha que isso daí não faz sentido estar no alto de infração. Um outro ponto, esse sim, a gente coloca, em que pese a gente pedir o cancelamento, é o erro de enquadramento. Porque a SFF enquadrou a gente em deixar de cumprir uma determinação. Veja, a determinação veio no termo de notificação. já é pacificado aqui na diretoria da agência, na diretoria colegiada, que durante o trâmite dos recursos e do contraditório da companhia, as determinações ficam suspensas, as determinações têm que ser cumpridas após a última instância que é essa aqui, que está julgando o alto de infração. Então, ao enquadrar também essa multa em descumprimento de determinação, na verdade, se eu estou discutindo e estou sendo contrário àquela determinação do TN, tem que esperar a última instância administrativa para aí sim verificar se eu cumpri ou não a determinação depois de certo período e emitir um novo alto de infração se fosse o caso. Então, a gente acredita também que tem um erro de enquadramento razoável aqui, a gente não deveria ser enquadrado, a gente até fala, o que a gente deixou supostamente de cumprir é ter feito a provisão, não descumprido a determinação. De maneira alguma, antes do TN, a gente tinha alguma determinação da ANEL no sentido de provisionar esse valor. Então, é o que eu falei, a supressão de instância, acho que eu não preciso, acho que eu já falei no slide anterior. Então, por fim, o que a gente vem pleitear aqui na diretoria é o cancelamento da multa, conforme, inclusive, a opinião da própria Procuradoria Federal, simplesmente porque nós não descumprimos o manual de contabilidade. Eu acho que, sim, tem uma discussão sobre o tema, uma discussão que tem convicções de lados, mas aqui, ser multado por 143 milhões por descumprimento de uma regra da ANEL que a gente não descumpriu, então a gente acredita que tenha que ser cancelada essa multa. Era o que eu tinha para colocar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Procuradoria? A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 258 de 2016, tendo avaliado os aspectos jurídicos relacionados à não conformidade imputada com a concessionária recorrente. A não conformidade imputada pela fiscalização foi o descumprimento do item 6.3.22 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que trata de forma pormenorizada as hipóteses em que um provisionamento contábil deve ocorrer. A referida norma estabelece textualmente que as estimativas quanto ao desfecho e os efeitos financeiros das contingências devem ser determinadas com base em julgamento da administração da concessionária, considerando, dentre outros aspectos, a expectativa de êxito de cada processo, sendo tal informação obtida individualizada por processo junto aos consultores jurídicos responsáveis por eles. Mais à frente, a norma prevê que a materialização da contingência deve considerar a seguinte classificação, provável quando as possibilidades de perda forem grandes e possível quando as possibilidades de perda forem médias. No caso dos autos, a recorrente demonstrou que observou o rito do manual de contabilidade, tendo decidido pela não realização do provisionamento após seus consultores jurídicos terem avaliado que as chances de perda na ação ordinária seriam possíveis e não prováveis. Então, avaliando o material produzido nos autos, a Procuradoria considerou que não houve violação às normas setoriais que justifiquem a imposição de penalidade à concessionária. Não se pode esquecer que a concessionária assume a prestação do serviço por sua conta e risco, porém, a lei dá a ela ampla liberdade na direção de seus negócios, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira. O fato de os valores referentes ao despacho 4.259-2013 terem sido decididos em última instância administrativa pela ANEL, com respaldo inclusive em parecer da Procuradoria, não impõe à concessionária a obrigação de provisionamento imediato dos valores. Portanto, considerando que não ficou demonstrada a existência da não conformidade, a Procuradoria reitera o parecer 258, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com o cancelamento do autoinfração 1.014-2015. Trata-se, portanto, do recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo contra o auto de infração 1.014-2015, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa do Grupo 4 no valor de pouco mais de R$ 143 milhões por infração ao disposto no inciso 16, art. 7º da Resolução 6.3 de 2004 e a não conformidade em nenhuma apontada pela SFF no auto de infração diz respeito ao descumprimento do item 6.3.22, que é provisões para contingências do título e 6.3 instruções contábeis e do item 7.2.108 provisões passivas do título 7.2 técnicas de funcionamento constante no maior contabilidade do setor elétrico o MCE instituído pela Resolução Anel nº 444 de 26 de outubro de 2001 e alterações posteriores na avaliação da fiscalização haveria descumprimento ao do terminado no relatório de fiscalização nº 78 e ao termo de notificação nº 73 medida reiterada pelo ofício 85 de 2015 o fiscalizado teria adotado a classificação de risco possível em lugar de provável como queria a SFF para que fosse obrigatória a constituição do provisionamento contábil determinado para a Eletropaula a atuação é ilegal e deve ser desconstituída justifica tal entendimento alegando que em síntese que a diretoria da Anel não analisou o objeto do AIM em instância final nas decisões consubstanciadas nos despachos Anel nº 4259 e 2176 o primeiro de 2013 e o segundo de 2014 que a empresa não teve oportunidade de se defender adequadamente em todas as instâncias administrativas contra a determinação da SFF de forma a evitar que se chegasse a um processo punitivo que a decisão quanto ao registro ou não da provisão contábil cabe à administração da concessionária que a concessionária concluiu que o registro contábil da provisão não era adequado uma vez que os requisitos que a obrigam a realizar tal provisão não estavam presentes que a SFF não tem competência para realizar a fiscalização das práticas contábeis Eletropaula tem competência mas não para aplicar penalidades se a concessionária cumprir perfeitamente a regulamentação como ocorreu no caso ou em discussão que o tipo sancionador da resolução MET-3 de 2004 aplicável para a realização da contabilidade em desacordo com as regras do artigo 6º inciso 4º e a multa equivale a 1,4% do faturamento da Eletropaula isto é mais de duas vezes superior aos percentuais de penalidades aplicadas a outros agentes por inflações extremamente graves que causaram danos de maior gravidade para o sistema como um todo preliminarmente é preciso rejeitar o argumento da Eletropaula de que o AI deva ser arquivado em face do visto de legalidade na lavratura não prospera o argumento do agente de que a SFF não poderia tê-la autuado sem que a diretoria tivesse ainda dado decisão final sobre o mérito como bem pontua a Procuradoria Federal a resolução 63 não exige que a determinação indicada em termo notificação seja oriunda de decisão administrativa transitada em julgado uma determinação pode decorrer do que consta em um termo notificação bem como de qualquer outro ato formal da agência a Eletropaula argumenta ainda em sede preliminar que a decisão original tratou apenas da devolução dos valores aos consumidores não estabelecendo nenhuma obrigatoriedade de empresa fazer a provisão em caso de discussão de justiça no mérito da devolução o parecer jurídico da Procuradoria esclarece que essa questão não tem natureza de preliminar sendo questão que se confunde com o próprio mérito em relação ao mérito a SFF fez determinação a Eletropaulo e atuou por não cumprimento dessa determinação a questão básica é definir se a determinação era legítima ou legal pois de outra forma não seria exigível a presunção de legitimidade da atuação de administração é juris tanto ou seja passível de constentação nesse japazão que se pretende a seguir é produzir uma análise cujo escopo se restringirá a responder a seguinte questão no caso concreto a SFF tem ou não a competência para determinar a Eletropaulo a provisão do passivo inicialmente cabe esclarecer que em tese não há dúvida de que a ANEL ou mais especificamente a SFF pode emitir orientações e determinações aos administrados sobre a melhor forma de preenchimento de suas demonstrações contábeis tal prerrogativa pode e deve ser exercida em casos paradigmáticos como o que diz respeito ao registro contábil do componente financeiro negativo de 626 milhões da Eletropaulo constante do despacho número 4.259 importância esta que será restituída aos consumidores da sua área de concessão se prevalecer a decisão administrativa a atuação da ANEL todavia deve ser harmônica com o disposto do manual de contabilidade do setor elétrico no caso concreto a Eletropaulo nas suas razões de recurso é incisiva quanto a ter agido em consonância com o manual de contabilidade e que não seria obrigado a fazer a provisão determinada o que consta do item 6.3.22 provisões de contingência do título 6.3 o referido manual na forma vigente a época reza que as estimativas quanto ao desfecho e os efeitos financeiros das contingências devem ser determinados com base em julgamento da própria administração da empresa e aqui eu colaciono o trecho do manual de contabilidade que trata dos critérios que devem ser observados os critérios não se restringem unicamente a análise judicial de maneira resumida para não tecler isso tudo o tal julgamento deve levar em consideração as questões como o histórico de perdas em processo de mesma natureza os eventos subsequentes a data do encerramento no exercício e os períodos menores trimestrais quando aplicável ocorridos até a data da divulgação das demonstrações contábeis é a expectativa do êxito de cada processo no caso desse último a informação deverá ser obtida individualizada por processo junto aos consultores jurídicos responsáveis por eles discriminando ainda o objeto da causa do imotante envolvido a situação atualizada do andamento do processo e a fundamentação da opinião do consultor cumpridos esses requisitos o manual de contabilidade estabelece que somente é dever da empresa constituir e registrar provisão para as causas judiciais cujo desfecho negativo fosse classificado como provável e que fosse praticável determinar o respectivo montante envolvido tal obrigatoriedade é ausente se os cenários desfavoráveis esperados pela empresa forem avaliados como possíveis ou remotos para a SFF é pacífico que o manual de contabilidade assente como responsabilidade da concessionária a decisão de classificar da classificação a adotar não obstante que a discussão deveria além de se houve cumprimento do rito processual ou não seria preciso também lançar-se mão de uma análise qualitativa da classificação do risco adotada pela empresa consideradas as expectativas da situação avaliada não vejo equívocos nesse entendimento da SFF porém o que se disputa aqui é se a fiscalização teria ou não competência para determinar a provisão contábil a priori com base em juízo próprio ou se deveria fiscalizar a atuação na concessionária inclusive quanto a qualidade dos fundamentos materiais utilizados no cumprimento do manual de contabilidade para tanto a SFF poderia ter orientado a Eletropaulo sobre a necessidade de provisionamento em vez de determinado e solicitado que essa lhe encaminhasse os documentos contando os fundamentos da decisão a ser proferida pela administração da empresa de posse de tais informações poderia analisar a aderência da decisão de provisionamento ou não a forma e ao espírito do manual de contabilidade e somente então emitir uma determinação sobre a questão minha compreensão na minha compreensão ao realizar a determinação com base em análise própria a SFF avocou-se de uma competência que à luz do próprio manual de contabilidade não é sua assim no caso concreto não cabe a análise prévia de outra forma estar seia diante de um flagrante de segurança jurídica já que os procedimentos e competências descritos no manual são exaustivos não dando margem ao surgimento de outros requisitos ou condicionantes o que a SFF põe em xeque é se de fato a análise eletropaulo teria sido criterioso bastante para determinar a classificação que adotou argumento ainda que o interesse público deveria ponderar nessa questão e que entende seria atingido com a provisão entendo que tais questões devam ser objeto da análise do regulador mas nesse caso a não conformidade a ser averiguada com o devido processo legal seria outra não observância do manual de contabilidade em vez de descumprimento de determinação do regulador de minha parte avalio que com o que está presente nos autos tampouco seria possível o saneamento do processo por meio do reenquadramento da infração até como sugerido como uma segunda opção pela sustentação oral visto que haveria prejuízo ao direito de ampla defesa já que os fatos analisados embora semelhantes e até interrelacionados não são idênticos e a empresa já está pacificada ela se defende dos fatos não da do enquadramento mas aqui no caso os fatos a ser analisados seriam diferentes além disso do ponto de vista meramente formal a eletropaulo demonstrou ter seguido o manual de contabilidade os consultores contratados são escritórios de advocacia de reputação libado e com a platuação no mercado e na anel ao decidir pela classificação sugerida pelos seus consultores jurídicos a eletropaulo operou em conformidade com a regulamentação sobre o tema não se discute se a escolha foi mais adequada discute-se apenas se essa não se revestiu de evidente ilegalidade assim o argumento do interesse público não pode ser utilizado para cometimento de ilegalidades uma vez que o agente público somente cabe fazer o que a lei determina e não o que a lei não proíba que é o princípio da legalidade estrito que se aplica à administração pública é do interesse público que a anel se submeta às normas que ela própria estabeleceu no caso o manual de contabilidade do setor elétrico interpretar o manual de contabilidade de forma ampliativa agregando obrigações não estabelecidas nesse diploma fragiliza a aplicação da norma e contraria o seu espírito na medida que amplia ou que não se queria ampliável no caso a classificação defendida pela SFF que redundaria na provisão de montante devido é apenas uma pretensão e assim deveria ser entendida talvez negociável mas não imponível humano militar sob pena de se estar flertando com o excesso nada obstante considerando o histórico da SFF de defesa da coisa pública e sua reputação técnica se houve excesso foi dizê-lo bastante compreensível nessa situação que como eu já disse acima é bastante paradigmática no meu entender a Eletropaulo agiu de acordo com as disposições constantes do manual de contabilidade normalmente o disposto no item 6.3.22 já a SFF ao demandar a provisão dos recursos a priori agiu em desconformidade com o manual por hipótese entendo que a determinação de realizar a provisão somente estaria dentro da competência da SFF se a Eletropaulo não houvesse realizada análise jurídica se a análise realizada não abordasse a necessidade de provisionamento com base no risco jurídico ou se havendo classificado suas chances em sucesso como grande não tivesse procedido a respectiva provisão ocorre que a SFF não fundamentou sua determinação nesses pontos mas sim em juízo próprio sobre a possibilidade de os valores terem de ser instituídos especialmente em função dos argumentos e decisões apresentados no âmbito administrativo conforme ilustrado pela colação abaixo a manifestação da fiscalização milita no sentido de buscar garantir a rigidez econômica da concessão sabendo-se que o agente não pode contrapor a decisão proferida pela ANEL já em grau de última instância administrativa sendo indevida a determinação do provisionamento nos termos praticados pela SFF o auto de infração por descumprimento da determinação achada ilegal é nulo de pleno direito pelo exposto considerando que contra o processo 48.500.0067.32.2014.11 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pelo eletropólogo metropolitano da eletricidade de São Paulo contra o auto de infração número 1.014.00.15.2015 da SFF que aplicou a multa no valor de R$ 143.324.262.86 para no mérito dar reprovimento para determinar o cancelamento da penalidade e o arquivamento do auto de infração é o voto em discussão primeiro eu gostaria de destacar a robustez do voto do diretor Tiago acho que a sustentação oral foi muito esclarecedora eu tenho alguns questionamentos primeiro pela importância desse tema acho que a empresa poderia adotar uma postura mais conservadora ou menos conservadora no nosso caso a gente sabe que uma provisão tem um impacto direto no resultado portanto é natural que uma empresa ao administrar os seus recursos ela procure maximizar resultado por outro lado apesar de ter sido colocado que houve toda a evidência toda a divulgação o fato relevante mas eu acho que o mais importante é que fosse feita a provisão aí sim que tenha um certo risco e essa avaliação de risco quando ela é considerada evidentemente tem uma dose de subjetividade nós estamos querendo dizer o seguinte eu sou mais conservador sou menos conservador e com relação a atuação da SFF a gente percebe que no momento que eu digo que ela poderia dar uma orientação ela orientação tem um determinado caráter na hora que a gente estabelece que ela deu uma determinação e aí a determinação é que não foi cumprida mesmo porque a determinação é muito mais forte no sentido de assegurar que a empresa efetivamente vai dar total transparência da mesma forma que a empresa tem certeza de que do ponto de vista do recurso judicial ela ganha nós de anel que julgamos em dois momentos nós temos certeza que aquele valor deverá ser devolvido ao consumidor portanto eu acho que o voto está consistente mas eu gostaria de aprofundar um pouco portanto eu gostaria de pedir vistas ao processo para que eu pudesse analisar com mais profundidade e consequentemente concordo com 90% que está aqui mas tem uma parte aqui que eu gostaria de aprofundar um pouco mais portanto eu peço vista mas ainda na discussão ainda na fase de discussão eu queria fazer alguma ponderação ainda que já sinalizado pelo diretor Reiv da vista mas primeiro eu também quero fazer um comentário assim de que aqui não dá para tentar colocar uma objetividade excessiva num tema que é subjetivo e aí por trás disso tem todos os princípios que norteia essa necessidade de fazer a provisão portanto assim eu não gostaria também de caminhar numa direção do formalismo às vezes exagerado e sem realmente ter a atenção para o que está por trás disso ou seja quando o manual de contabilidade estabelece essa questão da classificação para fins de constituição da provisão há que também ficar atento aos princípios que coloca o próprio manual então o manual é compreendido de um conjunto de princípios de orientações gerais de instruções gerais depois para adentrar em orientações mais específicas então essa classificação por exemplo que o manual faz de como é que é provável possível e remoto isso é extremamente subjetivo o que precisa estar atento é o princípio é a contabilidade deve ser nesse aspecto e é conservador ou seja tem um risco um risco vamos dizer assim relevante considerável o princípio é deve provisionar esse é o princípio então nesse caso é claro que cabe esse julgamento essa avaliação se aqui está presente um risco suficientemente relevante que justifica o provisionamento bem no entendimento da fiscalização da SFF está sim no entendimento da administração não está essa questão do parecer aqui ainda é mais subjetivo porque imagina o que ele está aqui tentando de alguma maneira objetivar é o risco da concessionária perder a questão da justiça é muito difícil fazer esse tipo de avaliação então essa classificação de possível ou provável é muita pretensão objetivar essa questão se restringindo apenas nesse conceito então tem que estar por trás isso que o que o Reif colocou e eu concordo não haveria nenhum problema não haveria nenhum exagero no meu modo de ver aí eu já dentro de uma opinião que tem do mérito mesmo da questão técnica certamente não haveria nenhuma distorção nenhum exagero se provisionasse a dúvida é o contrário se não provisionar que deixou de cumprir alguma questão em termos de procedimento contábil relevante bem eu em princípio acredito que sim eu estou falando do mérito não estou falando do rito que levou a aplicação da penalidade até acho que aqui tem de fato um aperfeiçoamento do processo também não concordo com a linha de que não cabe a área orientar previamente até se for o caso determinar eu não concordo com isso eu acho que esse aliás é o princípio que nós estamos incentivando a fiscalização que faça evita que aconteça o problema então nesse sentido é claro que é prerrogativa da concessionária gerir os seus negócios ele tem livre tem ampla liberdade de gestão mas é responsabilidade do algo regulador e fiscalizador fiscalizar se ela fez corretamente isso sim é o nosso papel e não vejo nenhum problema em fazer previamente é claro que de novo talvez aqui também me valendo até do que foi comentado na sustentação oral talvez o rito não deveria ter sido esse o que está em avaliação está em julgamento é se ela cumpriu ou não cumpriu eu diria o manual de contabilidade mas o que é mais importante os procedimentos e os princípios contábeis de refletir de retratar nas demonstrações financeiras a real situação econômica financeira da empresa é disso que se trata quer dizer o que estamos aqui discutindo e a preocupação certamente da SFF é no sentido de evitar que possa demonstrar uma situação econômica financeira que não retrata de maneira correta e eu até diria conservadora o procedimento contábil como em princípio deve ser a prática é claro que essa disputa de interpretação num primeiro momento cabe mesmo a concessionária fazer a avaliação ela que tem a responsabilidade do registro agora eu entendo que a fiscalização compete a ela fazer essa avaliação e não vejo nenhum problema que seja previamente agora talvez o que tem aí alguma coisa que precisa aprofundar é essa questão do rito eu tendo a concordar e a diretoria em outras situações similares já se posicionou nessa mesma direção é que em havendo uma disputa se houve ou não o descumprimento do manual de contabilidade em havendo uma determinação da área no sentido de que deveria ser feita a provisão e a concessionária discorda disso talvez essa disputa pudesse ser submetida à diretoria para que ela no âmbito administrativo dá a última palavra sobre o assunto que é a última instância administrativa para depois disso eventualmente aplicar o processo punitivo se for o caso então aqui talvez tenha uma questão de rito que eu diria que talvez não tenha sido o melhor caminho em termos do processo punitivo mas eu acho que essa avaliação talvez mais ampla precisa ser feita porque aqui eu diria que nós estamos diante de uma situação se assim pudesse ser chamado de uma infração continuada o que importa é constituir a provisão se ela é de fato necessária mesmo que não tenha sido feito lá no momento em que foi determinado mas ainda hoje existe em alguma medida esse risco então não ter essa provisão caso ela de fato seja necessária é alguma coisa que precisa ser corrigida é claro que o agente aqui comentou também que se valeu corretamente do parecer de opinativos tanto da questão jurídica como a questão técnica pelo que eu entendi para fazer a provisão e também disse que não houve questionamento por parte dos auditores e da própria CV evidentemente que isso é relevante mas não limita também a ação da ANEL mesmo que esses tenham concordado ou não tenha manifestado discordância não impede que a ANEL eventualmente aprofunda e discorde disso então eu acho que essa abordagem um pouco mais ampla na minha maneira de ver precisa ser feita independente do processo político não estou dizendo aqui que a multa deve ser ou não mantida eu também tenho dúvidas em relação ao assunto na mesma linha que coloca o diretor Reiv queria colocar que a tecnicidade dos autos sugere que o plano de discussão não é a questão do provisionamento é a questão de não cumprimento de uma determinação ou seja foi feita uma determinação pelo que dependo do voto do diretor Tiago não foi exercido contraditório e a ampla desfeza pela gente e aí aplicada a multa então é o rito da aplicação da penalidade pela superintendência de fiscalização que está em julgamento a questão do provisionamento acho que é uma discussão de mérito profunda importante e que não não está desprezada mas aqui nessa penalidade o foco que deve ser dado não é a questão se deve ou não ter provisionado mas a questão de uma determinação da superintendência em sejar em seguida uma multa sem o exercício contraditório e ampla defesa e aqui no colegiado tem ampla jurisprudência que apoia está aderente ao voto que profere o diretor Tiago em diversos processos da fiscalização do serviço de eletricidade isso aí é coisa de 3 4 anos atrás estavam apenando os agentes por não cumprir determinação e esse colegiado orientou a superintendência que não poderiam fazê-lo de não cumprimento da determinação e aqui em que pese de novo o plano de fundo é se provisiona em toda uma discussão de mérito importante mas o que pauta aqui a decisão é a multa por uma determinação da fiscalização econômica e financeira que a princípio conforme deprendo do voto do diretor Tiago não seguiu o rito adequado para estabelecimento de penalidade deixa eu fazer só uma apoderação a respeito de determinação não é qualquer determinação que a área não possa não possa penar são aquelas determinações na qual a empresa acontece e que não tem que tem um prejuízo de depois você não ter como resolver caso mandar uma devolução para um consumidor ou coisa que o valha então eu entendo que de fato nós temos esse procedimento e é um procedimento correto agora no caso aqui em questão a empresa contesta a legitimidade da anel de determinar isso eu não concordo a anel tem toda a legitimidade por orientar determinar apenar isso não se questiona então eu por isso que eu estou da mesma forma que o diretor Reive em dúvida acho que o diretor Tiago fez um trabalho excelente na 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 sua análise mas eu ainda tenho dúvida também da mesma forma que o diretor Reive se posiciona eu também tenho um posicionamento não quanto ao valor não estou entrando nem no mérito do valor da aplicação da penalidade que talvez a penalidade tenha que se aplicar num outro momento mas é a posição da área de determinar isso eu não tenho dúvida que a que a área tenha tem esse direito e tem essa prerrogativa de fazê-lo o que eu coloco não é a que a área não tem prerrogativa de determinar prerrogativa tem o que não tem prerrogativa de determinar e multar por não cumprimento da determinação antes do julgamento final eu não disse que você falou isso eu estou falando que a empresa falou mas é nesse sentido da área pode determinar mas não tem a competência de determinar e multar pelo não cumprimento da determinação antes do cumprimento do devido rito do processo aqui a gente tem farta jurisprudência sobre esse ponto aqui no colegiado eu não tinha certeza que esse seria um voto bastante quer dizer o voto não o processo é paradigmático então é importante que essa discussão ocorra e é com naturalidade que a gente recebe a sinalização de pedido de vista porque de fato precisa aprofundar agora no caso bem específico o que eu gostaria só de dizer é que eu corroboro com esse entendimento acho que já majoritário de que cabe orientar a cabo determinar a questão é que essas determinações não são absolutas e plenas elas tem que ser harmônicas com coordenamento jurídico e aí no caso concreto tem que verificar se era aplicável ou não o meu entendimento preliminar já que tem pedido de vista a gente vai ver novos argumentos é de que neste caso concreto na forma como foi conduzida não se aplicava mas não há dúvida que em tese como princípio a ANEL pode determinar fazer e não fazer pode determinar tanto fazer como não fazer no âmbito de processos administrativos a questão é se nesse caso concreto a determinação se revestia dos critérios necessários para ser exigível bem um último comentário que eu faria como tem a sinalização de fato da vista isso certamente será desdobrado aprofundado pelo menos do meu ponto de vista para a minha também melhor análise seria relevante não agora mas na sequência da tramitação do processo que a empresa se posicionasse com relação a pretensão dela se continua com o entendimento que não cabe em tempo nenhum pelo menos no estágio provisional não porque de fato é isso que eu tenho a maior preocupação minha com relação a isso quer dizer de novo não precisa ser agora mas no no curso aí é importante a empresa se posicionar se ela segue com o mesmo entendimento que não tem fato novo que justifica o provisionamento portanto decisão de manter a não provisão ou se está disposta a reavaliar essa questão bem então agora sim votação o doutor Reiv já se finalizou não é isso que é um pedido de vista então com um pedido de vista do diretor Reiv próximo item